Dom 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 rapaz Ei macho, tu é doido, hein? Devagar, mano Oruquê Estressei agora de verdade Meia hora, subi no jet ski Fui lá pro meio do açude Pra pegar peixe, peguei peixe, fiquei meia hora Brigando com o bicho Quando eu fui pegar O bicho quebrou a linha O bicho quebrou a linha, aqui pode Ô Dom, o que foi que me ensinou pescado? Tu é fera mesmo, hein? Tu já pegou quantos? Poxa, peguei três Tu pegou algum, Dom? Nunca tinha pescado, Dom Ó o meu, peixe com a linha, ó Levou a linha com tudo Aí, ó, bem aqui, bem aqui, bem aqui, Dom Os tambaqui, Dom Os tambaqui, Dom Oi Uhra Olha, ó Olha isso, aí pega o teu aí, ó Puxa Calma Olha o tanto aqui Puxa Puxa, 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 puxa Puxa, puxa Papai, papai Puxa, puxa, puxa Puxa Anda, Dom, anda É bom ou não? É bom ou não? É bom ou não? Puxa, quieta Oi, Adão Cheguei aqui, filho Ai, papai Quieta Tá pegando Puxa Tá deslizando, né? Anda, Dom Anda, Dom Me ajuda, mano O teu bichão Anda, Dom Deslizando, ó Pega agora Aqui, ó Pegou aí? Pegou aí Anda, Dom Cadê o balde? Segura assim, macho Segura assim, macho Pescador é tudo Só pesca e não quer pegar no peixe Anda Segura assim, ó Cadê o balde? Pega aqui A gente solta aqui Anda Anda, segura Papai te ajuda, anda Segura aqui Não, assim não Pescador de verdade Pega aqui, assim, ó Igual, papai Bota aqui a mão Embaixo do palco Eita Grandão O papai te ensina Vem cá, anda Vem cá, anda Vem cá, anda Rebola nada Sou eu Meu espécie Aí a gente que vai rebolar Ela que pescou Anda, filhão Vai, segura aqui, Val Vai, segura aí Ok Tu pega com a mão aqui, ó Presta atenção Ó Olha É igual slime É igual slime É igual slime, pega aí Entendeu? Entendeu? Bora, solta Vai, solta Ó Solta, solta Ai, minha cor Pode soltar? Pode, vem Aqui é fácil mais Vai Segura assim, ó Segura aqui no rabo aqui, ó Bota a mão em cima da mão do papai Isso Isso É Aí pega aqui embaixo Não, não se pega aí Isso, pega aqui em cima Ó Bota a mão bem aqui, ó Não, mais na frente do papai Não, só isso Desse jeito Bota a mão mais na frente do papai Mais na frente aqui Do jeito que o papai está pegando É assim, ó Isso Tu abraça ele Abraça Aí tu vai descendo Não, pode descer com sua mão Aí você, ó Aí solta Entendeu? É fera mesmo, Edu Aí Aí Ai eu peguei um Ai meu Deus Meu Deus Meu Deus Ele levou ali, hein? Ai Não Ai Esse pensamento é bonito Como é isso, Edu? Vai, Edu Quero pensar uma forma de madeira Tem mais de madeira, Jardim? Olha aí, Edu Quer soltar? Uh-uh Anda Eu já soltei Pega aqui igual a pai, Ana Já soltei Olha aí, Jardim Olha isso Vamos pegar outra aqui, Edu Vamos Tu viu, Edu? Tirar os olhos, tu viu? Anda Segurada Eu já te esqueça Eita Vai-se embora Vai, Edu Fica boa mãe Uhum Tchau 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 Tchau